Ai gente, eu não tinha ligado a câmera, eu não pedi Eu não tinha ligado a câmera Já acabou, olha Ela tá ganhando Fio de se ligar a câmera Vai lá aqui no final que tá fumaça Esqueci de ligar a câmera Tô falando igual besta aqui Deu uma raiva de mim, tem ó Agora acabou, tá vendo? É tão rápida, nem tempo de a gente ligar a câmera Só fica aquela fumaça lá do outro lado Aqui fica o estádio E ele cobre Ah, solta mais gente Vou dar dinheiro dos cobros É a barriga da Pampulha É que ela cobre de verdade Amém, viu? Tota de graça Tota, vamos ter uma raiva do outro lado E é isso E eu não vi mais de flores Tô, 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 tô 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 Aqui amiguinha Filma aqui meu visual Filma meu look do dia Aquela mulher ali que ficou apontando Eu fiquei sabendo que tava rolando Só que eu pensei que eu tava com a cama ligada Eu não tava Tem que ficar atento É difícil Tô, tô 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 Tô É meu? É meu, meu É meu É meu É meu É meu Filma aqui que eu tô filmando Então vai Vou mostrar meu look do dia Peraí Peraí, peraí Vai mais pra lá que não tá vendo seu pé Tá de, de Não tô dando pra ver se eu não Não tô vendo? Chega pra trás Não, tá assim, agora deu Tá A hora que a gente pega não dá E a galera ali É Não deu pra ver Hã? Vê se ficou bom Não dá pra ver Não, depois eu coiso aqui É depois É filmagem, tô filmando Ó, cadê os fogos, gente? Cadê? Né? Cadê seu amador os fogos, né? Cadê seu amador os fogos? Cadê seu amador os fogos? Seu O 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 É Nosso bairro Ainabald Esse aqui é bairro leste Até o cachorrinho veio ver os fogos, ó É neto Os cachorrinhos daqui são valentes Eles não estão nem aí pra fogos, né? Isso não tem frescura, né? Cachorro raiz, né? Cachorro Nutella Não 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 Fica chorando Espirna e Anca de fogo Aí, ó É o moço Vem ali no Tipo cadeirinha de roda, né, menina? Vem todo mundo aí, ó Bebês Todo mundo no parque A noite Achei o parque Hoje a noite é uma criança Todo mundo no parque Aproveitando Aqui eles estão marchando O verão Olha lá Estão marchando Marchando Dançando Aproveitando Feliz É As crianças raiz, né, gente? Acho que tem São crianças Nutella Porque criança Nutella é um saco Porque tem medo de foguete Tem medo de chuva Tem medo de vento Tem medo de relâmpago Tem medo de relâmpago Temos aí com medo de relâmpago Crianças americanas raiz Gostam assim Né? Assim que tem que ser Sincera Aí Tá cheio o parque Os carros passando E aí Nosso 4 de julho Mas eu queria que os fogos fossem aqui Igual uma vez Uma ou duas vezes Sei lá Que foi os fogos aqui Que é melhor, né? A gente vê mais bonito Tem a sessão De 10 minutos Direto de fotos São aí no barco Que é 25 minutos, né? 25 a 30 minutos Então é isso Beijo, beijo Tchau 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 Tchau